Salve gurizada, começando mais um vídeozão polêmico no canal, gurizada, já deixa aquele like pra nós, mano Pra você que tá chegando agora, prazer, eu sou o Camargo Racer Gurizada, hoje é o dia da gente fazer o comparativo do nosso Sandero RS Nitro Contra quem, gurizada? Contra o Cruze 1.4 Turbo, mano Exatamente aquele Cruze que a gente já gravou, né? É um Cruze que a gente sabe que tá andando muito bem Esse aqui é aquele que a gente fez contra o Up TSI Gurizada, e aí, mano, o que vocês me falam? Já deixa agora nos comentários aí, o que vocês acham que vai dar aqui, mano Vocês acham que o Sandero sem Nitro vai andar perto do Cruze 1.4 Turbo? Ou não? Ou vai precisar de muito Nitro pra tentar acompanhar o Cruze? Não sei, vou deixar a ficha técnica do Cruze na tela aí O do meu, eu não passei o carro no Dino Vou ter que passar esse carro no Dino agora pra ver como que ele tá Porque agora ele tá com o coletor 4, 2 e 1 E o escape de 2,5 polegadas Então, não tem nem como deixar na tela, porque a gente não sabe Vou deixar, tá na tela apenas aí o do Cruze Gurizada, lembrando que o nosso trajeto aqui, mano Ele tem 2km, gurizada 2km de acelero, vai ser da hora Então, chega de conversa E bora botar esses dois na pista Pra nós ver qual vai ser a diferença Desses carros Vamos ver se a gente vai precisar de usar muito Nitro Ou não Cara, não sei, velho, não sei Tô muito indeciso no que pode dar aqui Bora pro game É, rapaziada, agora o bicho vai pegar, hein Sandero RS e Cruze 1.4 Turbo Cruze original, tá, rapaziada Arranhar pra frente Beleza? Então, vamos lá Rapaz, olha nós Vindo de alta, Curi Vamos ver agora na descida Bora, Curi Acelera Olha o Cruze passando nós de 200km por hora Rapaz, em um momento nós chegou Passou e depois perdeu o rendimento Que coisa, hein Vamos mais uma Saindo parado Vamos lá A linha aí Rafa, pista liberada Pista liberada, Rafa Show Bora lá Não, 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 não Vambora Vambora Bom que não aproveita que a pista hoje tá tranquila Tá Ah, parar de novo Deixa eu um pouquinho aberto, hein Um pouquinho aberto Aí, aí Vamos lá Aí Rapaz, DSG é humano, Curi Vamos lá Pé de sexta, mano Na subida Agora fodeu Sexta na subida Agora o Cruze vai passear em cima Olha isso, mano Aí vai abrindo agora, né Não tem jeito Mas nós subimos a 180km Cravado, Curi Pode tirar o pé e frear Rapaz Estamos fazendo puxada sem nitro, tá, Curizada? Depois nós vamos ligar o nitro Vamos agora Rolando de primeira vinte Só pra nós ter uma ideia do que que dá Vamos lá, Curizada Primeira vinte agora Vem Vem aqui, ó Aqui, ó Três, dois, um Vai DSG, mano Guri Olha, primeira vinte, mano Santeirinho Passeando em cima do Cruze, velho Sexta Agora nós vamos pegar a descida, velho A subida A subida que mata o Sandero, ó Olha o Cruze vindo na subida agora, ó É, mas Será que já tem tanto café no bule pra continuar? Vai Olha isso, mano Passou na subida Cê é louco, Curi Vou falar uma coisa pra vocês, hein Se fosse plano aqui Cem por cento plano Ou com um pouquinho de descida Meu amigo Eu acho que ele ia passar a gente Só lá perto Dos seus duzentos, dez, duzentos e vinte, mano Porque o déficit do nosso Sandero RS É subida, mano Pegou subida Eu tomo porrada de vento Já era Pode ir, Rafa? Vai, deixa eu baixar aqui em segunda Segunda, vai lá Cê tá no Cê tá batendo manual aqui no Vamos lá, vem Vem aqui, ó Três, dois, um, vai O barulho do escape tá tão alto agora Cês não conseguem nem ouvir o apito agora Da outra marcha Vamos lá, Curi Segunda, cinquenta Sexta Sexta Olha, mano Grudado Vi, ó Duzentos e dez Praticamente a descidinha Passou na árvore na frente O Cruza Cê é louco, Curi Temperatura Motor noventa grau Ar de emissão trinta e nove Quarenta agora Temperatura do óleo Do câmbio Do câmbio sessenta e nove Oi, Rafa Agora nós vamos de nitro, Curizada Vamos parar aqui Vamos ligar o nitro E o bagulho vai ser louco agora Fica ligado Vamos sair agora Encosta ele um pouquinho ali Abre o capu Pra ele dar uma Uma refrigerada no motor Que nós vamos de nitro agora A última puxada Agora a última puxada Nós vamos sair parado, Curizada Que parece que parado, mano Eu não sei se foi a impressão minha Parado parece que o Cruza Ele anda muito melhor Contra o Sandero Do que Rolando Eu tive essa impressão Não sei se o Igor Também teve essa impressão Você teve a impressão De que saindo parado O Cruza parece que anda melhor Contra o Sandero Anda melhor, né Parado é estranho Ele sai bem mais forte Do que sai Rolando A segunda marcha dele Entra alta Entendeu É louco Abre o capu Abre o capu Bora lá, Curizada Vamos abrir A garrafinha agora É Garrafa tá fria Hoje não tá quente Eita Não entra o amarelo E o verde Ela não tá com a pressão Tão boa Mas Vai dar uma diferencinha Com certeza vai dar E nós vamos sair parado Tá, rapaziada Que parado Parece que foi o cenário Que o Cruza Mais incomodou O Sandero RS Tudo bem que Todo cenário de alto Ele passa, né Mas vamos sair parado Bora lá, Curizada Agora vamos sair parado A última com o Nitro Bora lá Nitro 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 Fecha o vidro Sexta Nitro Olha lá onde ele tá Lá no retrovisor Rapaz, ficou longe, hein Mano Olha isso, velho Já tô Oh, subi a subida Agora 190, velho Olha a distância Cê é louco, Curi Carreta no Cruze Carreta no Cruze Ele vai vir o México inteiro Olha ele chegando agora Vamos ver se ele vem de alta Vou dar Nitro Agora Esquece, mano Pega não México inteiro Vai pica nunca Não acho que Tipo assim A cesta, mano Eu botei a cesta Esperei um pouquinho Aí dei Nitro Aí tirei o dedo Deixei, deixei, deixei Aí acabou a subida Aí vem na reta Ele vem chegando Tipo Ele tava bem pra trás Ele tava uns 3, 4 carros pra trás Aí ele vem chegando Tipo Tirando dois carros Eu tomo Nitro Aí abre de novo Que da hora, velho Tá aí, Grosado Nosso carro agora com Nitro, mano Com o gicle Tudo certinho montado Não tem perigo É isso aí, ó Vamos voltar, Rolando Vamos lá Vamos ter que voltar lá mesmo Vamos de Nitro de novo Temperatura do motor 87 graus Intake 38 É, vamos sair de primeira Vamos sair de segunda a 50 Vamos lá Vem 3, 2, 1, vai Nitro 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 Fecha o vidro Nitro Olha a diferença que abre Cê tá maluco, guri Nitro Abriu um treminhão dele Olha lá Meu Deus do céu Olha lá, mano Eu vou descer tudo agora Vamos ver se ele corta giro Olha lá Nitro Olha lá O poteiro Nitro Colou com a M Já era, guri Pode tirar o pé Que top, mano Colou com a M No trechozinho que a gente sempre faz Que dá 200 Ele colou agora Top, gurizada É isso aí, mano Comparativo finalizado com o sucesso Pra quem tinha curiosidade Que falou Pô, lá no vídeo do Do Sandero com o HB20 Você podia ter usado o Nitro Pra nós ver o que ia dar Aí o que ia dar, gurizada Isso é louco, mano A diferença é muito grande E olha que vocês viram que no vídeo do Cruze contra o HB20 O Cruze ainda ganha do HB20, né E agora nós Sapecou o Cruze, gurinha Tem que sapecar, né Original, né Finalizou Vambora Que da hora, velho Vamos parar ali pra eu trocar ideia Gurizada, de bônus Vou deixar uma puxadinha novamente Do Sandero contra o HB20 Só pra me tirar um desencargo de consciência No final do vídeo eu falo pra vocês Qual que é o desencargo de consciência Tá no mapa, vocês? Tudo que dá Parado Vamos lá Tá Pronto Show Só pra me tirar o desencargo de consciência Alguma coisa aconteceu ali Vamos ver Foi Por quê? Tá frio o tempo que ele ficou parado aí Ué Ficou parado o tempo que a gente fez o Sandero contra o Acontece Vamos lá de novo Vamos lá de novo Não é? Não sei, gurizada Pode ser uma coisa da minha cabeça Por isso que eu pedi pra ele fazer de novo Quando eu fiz o comparativo com o HB20 Eu tinha acabado de chegar de viagem Eu vim de Epitácia, Campo Grande Eu parei em Santa Rita do Pardo E não tinha álcool E eu só ando com meu carro no álcool E eu coloquei 12 litros de gasolina Porque é o que tinha Que eu tinha que chegar aí na minha cidade E quando eu cheguei aqui na minha cidade Eu andei até entrar na reserva Entro na reserva Eu fui lá e coloquei 100 de álcool E vim fazer o comparativo com o outro HB20 Então tinha um pouquinho de gasolina no tanque Entendeu? Então não sei se isso influencia Se não influencia É por isso que eu quero fazer essa última puxada E deixar agora pra vocês de bônus Aqui no final do vídeo Pra saber se isso vai dar diferença ou não Bora lá Pista liberada, Rafa? Show De jeito? Aí Bora lá Vamos ver Ele chegou 7,85 7,90 Aí ele limitou É Pode ser que seja da minha cabeça mesmo Mano Porque Foi praticamente o mesmo cenário Ele vem chegando Aí ele limita E para Ou seja Se não limitasse E os dois brigando Mano A descida inteira E depois a subida Vamos fazer mais uma Voltando agora Que a gente vai ter que voltar embora Vamos lá Agora Eu vou usar o nitro Agora vai ser a hora Que vocês queriam saber O que que daria o Sandero Contra o HB20 Com o nitro Mas nem vou falar nada pra ele Vamos lá Ele vai falar Ué Tem alguma coisa estranha Para não voltar Cara Esse vídeo vai ficar Cumprido Esse vídeo Vai ficar Aquele vídeo Cumprido Para não voltar Vamos fazer mais uma parada Né Não estamos fazendo nada Está perguntando Se o macaco é banana Pior Vamos lá Vamos lá Nitro 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 Se bem que meu nitro Já está até acabando Já Mas olha lá A diferença Que agora deu Isso é louco Muita diferença Nitro Olha lá Pode tirar o pé Tá aí Vídeo 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 Porque eu acho Eu acho que ele não Eu acho que ele não ia ter força Para passar o Sandero RS De alta Ia ficar aquela briga De vácuo Bora lá Vamos finalizar Esse vídeo Que vai ser da hora Nitro Quer ver Por que que abriu tanto assim agora É o nitro Caralho Nitro Nitro Falei Vou nitrar na última Nitrei de terceira Quarta E quinta E sexta Não A última Eu falei Cruzado Eu vou nitrar Só para ele Ele ficar doido E ele estava sem filtro Ó O B.O. do B.O. não O que que acontece Por que que meu nitro Não está na melhor performance Já está entrando na faixa branca Ou seja Se a garrafa estivesse quente Ele ia vir pressão Para o verde Aí ia ficar bom Entendeu Aí o nitro ia ficar da hora Ia dar outra pegada para o carro Bom Quem usa nitro Quem entende de nitro Sabe como que é né Entrou no branco ali Já não está na melhor pegada Por exemplo Se o G-Clay for para 50 cavalos Está no branco ali Ele vai entrar uns 35, 40 cavalos Tá ligado Mas foi da hora Vitor O que que você achou? Igor Igor Ó Vitor O que que você achou? Cara Eu achei topo pra caramba Não Ali 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 Cruz Versa Ander RS Que pegada violenta né mano Isso aqui é estranho Ele anda bem Que carro da hora Toda hora né velho Cruzado Cruzizão mano É como eu falei Tipo ele é um carro pesado Não é um carro tão leve Ele é um carro que ele desenvolve bem mano Quando você sai com ele parado Saindo certinho cara O carro sai top pra caramba Você é louco Sandero RS Não precisa nem falar né velho A gente sai daquele jeitão E no finalzinho O bônus aí Que eu tava inculcado com a coisa E no final Deu exatamente o mesmo resultado Essa puxada aqui agora Que a gente deu No finalzinho Você chega do lado de novo Só que aí seu carro Limita E é isso aí Cruzada Deixa aquele like Se inscreva no fanal Se inscreva no canal Já tô até Som Som zonzo já Com esse sol na cabeça aqui Deixa aquele like Compartilha com os amigos Esse vídeo E até o próximo vídeo Valeu